Olá pessoal, eu sou Edson Fontoura, acupunturista e pesquisador. Olá pessoal, estou aqui no programa Conexão Máxima TV para falar sobre espiritualidade. Espiritualidade no contexto do contato íntimo do indivíduo, daquilo que pode beneficiar a pessoa no seu cotidiano. Não aquela espiritualidade distante da teoria, aquela espiritualidade que é inalcançável para algumas pessoas, mas aquilo que você pode já introduzir na sua vida, no seu dia a dia, para ter benefício geral no seu cotidiano, na sua saúde, nas suas relações afetivas, no desenvolvimento dos seus estudos, no seu trabalho, em todos os ramos da sua vida, em todas as atividades. Quando nós falamos em espiritualidade, nós falamos também, diretamente, em bioenergia, em estado vibracional, em energia pessoal. A energia pessoal é aquilo que nos mantém vivos, mesmo que nós não possamos ver, que nós não enxerguemos, nós temos um sistema bioenergético, pulsante, vibrante, que atua através de todas as nossas manifestações. Quando nós falamos em bioenergia, nós falamos em corpos de manifestação energética, aquilo que muitos estudiosos, ao longo dos tempos, chamaram de aura, de campo vibracional, de percepção espiritual. Como nós podemos chegar através, experimentar essas sensações, essas percepções no nosso dia a dia? Muitas escolas orientais indicaram a meditação, o yoga, o tai chi chuan, as práticas energéticas, para justamente a pessoa atingir um estado de consciência diferenciado. Nós estamos trabalhando com um sistema chamado dinâmicas bioenergéticas, onde nós, através de uma reunião grupal, de pessoas que estejam interessadas em atingir esses estados alterados de consciência, positivamente, e a gente pode dizer que estado alterado de consciência, é tudo aquilo que leva você para um estado de benfeitoria, de pacificação, de calma, de tranquilidade. Através dessas dinâmicas, então, as pessoas trabalham as suas energias, suas bioenergias, através de técnicas que vão levá-las a um maior nível de concentração, um nível meditativo profundo, tranquilo, que pode ser feito de maneira cadenciada, que pode ser orientada de maneira tranquila. Nós vamos, nesse grupo, desenvolver o trabalho de vibração dos chakras, vibração das energias, para que a pessoa consiga ter uma conexão máxima com aquilo que ela compreende como espiritualidade. Não é uma espiritualidade que alguém de fora vai determinar, algum dogma que alguém vai escolher. Mesmo que as pessoas tenham dogmas ou tenham religiões, crenças específicas, isso não interfere no padrão desse trabalho. O trabalho é fazer uma vibração para que a pessoa sinta e alcance os resultados esperados e escolhidos por ela, para atingir os benefícios que ela escolhe, que ela elege. Para esclarecer o funcionamento desse trabalho, nós podemos compará-lo a uma meditação coletiva, um trabalho de meditação coletiva, onde todos que estão presentes estão contribuindo para aquele campo energético, tanto na sua qualidade, as pessoas vêm com as suas melhores virtudes, com as suas melhores vibrações, e ajudam a compor esse campo de energia, onde todos beneficiam todos. A espiritualidade se dá no momento em que há uma aceleração do campo bioenergético de cada pessoa, compondo um campo heterogêneo de energias, onde todos vibram para aquele bem comum, para aquele objetivo que é coletivo. Quando nós fizemos esse trabalho, nós temos que ter em mente que tudo que nós somos também é espiritualidade. Então, se a pessoa tem uma crença, se a pessoa tem uma ideia de que ela tem amparadores espirituais, protetores espirituais, guias espirituais, se ela tem uma ideia de que alguém da família, que já não existe mais nesse mundo, que já é falecido, acompanha ela como um protetor espiritual, como orientador espiritual, todos esses contextos entram nas dinâmicas e a pessoa entra em conexão com essa energia. Então, nós estamos convidando a todos e todas para participarem das dinâmicas bioenergéticas, onde esse trabalho atinge o nível de cura, de autocura, o nível de compreensão, aprofunda a concepção da pessoa no que é o processo de relaxamento dela pessoal, aprofunda o aproveitamento dela melhor, do seu próprio corpo físico, inclusive da sua saúde, de tudo aquilo que ela planeja para si mesma, tanto a médio ou a longo prazo. Então, todos esses processos ligados aos chakras, a vibração da aura, dos campos energéticos, são trabalhados nessa dinâmica bioenergética. É um trabalho que tem a duração de cerca de uma hora na parte prática, e mais um período para feedback, para debate do grupo, onde as pessoas são esclarecidas das sensações que tiveram, das percepções que tiveram, e todas as dúvidas são esclarecidas. Ainda em consonância com isso, nós temos um trabalho chamado Campos Bioenergéticos de Bidas Passadas, onde a pessoa vai investigar as suas relações consigo mesma. O que pode ter vindo para ela nessa vida, se ela tem essa concepção que a reencarnação é plausível? O que nessa vida pode estar influenciando a manifestação dela? Não interessa se isso é um trauma, se isso é alguma coisa que ela resolveu, ou é alguma coisa que ela ainda não conhece. Ela pode trabalhar as suas vidas passadas nas coisas que estão se refletindo hoje. Então, nós estamos novamente convidando todos e todas para também seguir a nossa fanpage no Facebook, e nós podemos nos encontrar, nos encontraremos mais adiante para mais informações sobre o assunto espiritualidade. Agradecemos a todos a atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho